Oi! Olá pessoal, tudo bem? Hoje de volta com a minha amiga Maria. Olá! E o que nós vamos fazer hoje, Maria? Vamos fazer shibori! Nesse tecido de malha 100% algodão. Eba! Vai ficar muito bonito! Então vamos começar pelos materiais. Então, malha de algodão, 100% algodão, corante próprio para tecido de algodão. Hoje nós vamos usar tinge cor da Guarani, nas cores preto e azul marinho. Vamos usar um cordão também. E tesoura. Então, primeiro nós vamos começar dobrando os tecidos. Vamos fazer shibori livre. Isso. Então vamos começar dobrando os tecidos, sim. Então, aí eu dobrei já esse tecido no meio, ele é bastante grande. Vou dobrar mais uma vez aqui. Fez um triângulo, né? Fiz um triângulo. Bonito. E eu poderia dobrar mais uma vez. Aí já está ficando bem menor. Já ficou menor, agora já dá para amarrar com barbante, né? Isso. Aqui o barbante. Então, aí também vai ser a amarração livre. Por exemplo, aqui, esse lado. Pronto. Então, aqui já foi uma ponta. Certo. Vou fazer a mesma coisa. Outra ponta, né? Isso. Vou fazer a mesma coisa com essa ponta. Hoje a Maria vem com a camiseta de shibori e o avental de ecoprint. Avental de ecoprint. Então, eu vou amarrar aqui uma ponta. Essa ponta aqui. Então, você vai amarrar as três pontas. As três pontas. Do triângulo. Uhum. As três pontas do triângulo. Enquanto a Maria amarra, a Mimi está aqui dormindo na cestinha dela junto com o porquinho. Mexendo o rabinho também. Porque ela sabe que a gente está falando dela, né? E depois aqui eu vou amarrar mais uma vez. Aqui e aqui. Certo. Veremos qual vai ser o resultado depois, né? O resultado é sempre uma surpresa. Sim. Como o tecido é grosso, né? Não dá também para fazer muitas amarrações. Senão, a tinta vai acabar não passando. Não passando. Então, você vai fazer mais um, né? Sim. Então, eu vou fazer mais um aqui e mais um aqui. Né? É, aí. Ok. E colo assim. Dá para pôr na cabeça depois. Sim. Cadê? Ah, tá. Desculpa. Bom, agora é minha vez. Eu também estou com esse tecido enorme. Então, já dobrei uma vez no meio. E agora, acho que eu vou fazer uma dobra sanfonada. Assim. Ah, vai ficar interessante. É, aqui eu também estou fazendo e inventando agora, né? Fiz a kit com um avião. Será que vai ter dobra demais? É. Não sei. Quer dizer. Aviãozinho. É, também, na verdade, assim. Eu não sei o que vai sair aqui no resultado. Com certeza, é algo muito bonito. Espero que sim. Então, aqui eu vou dobrar um pouquinho e amarrar. Mais um aqui, será? Ah, faz mais um, sim. Aqui, né? Uhum. É, porque eu não estou olhando a câmera e estou fazendo. E? Você vai fazer mais um. Sim, né? Eu vou separar essa parte aqui. Aí, vou amarrar esse lado. É, porque aqui está aquilo que a Maria falou, né? Se a gente amarra demais, aí a tinta não consegue passar. E não... E aparece demais uma cor, né? E a outra desaparece. É. Então, aqui também. Vou pegar aqui. Vamos ir pra cá. Obrigada, Maria. De nada, Alice. Ali. Vamos amarrar bem. Tirar essa ponta. E pronto. Pronto. Estou meio parecido, mas é bem diferente. É, porque as dobras foram bem diferentes. Sim. Aqui nessa bacia eu coloquei água. Então, Maria, você pode colocar os tecidos aqui dentro, por favor. Vamos colocar primeiro esse. Molhar bem, né? É, tem que umedecer pra não manchar depois, na hora que eu puser dentro da tinta. Agora esse, o cobridão. É, só que tem bastante tecido, eu coloquei pouca água. Vamos colocar mais água. É, só pra umedecer. Então, onde que dá, né? E agora, nessa tigelinha, eu vou preparar o corante. Colocar azul marinho. E o preto. Colocar bastante preto. Coloquei mais ou menos um tubinho inteiro. E agora, eu vou pegar a água quente aqui da panela. Pra dissolver a tinta. Dissolver o corante. Aí, é só misturar bem pra dissolver. E aí, eu vou colocar essa tinta dentro da panela com água ferventa. Ok, pode colocar, então, os tecidos. Vai primeiro esse. Tá. O verdão. O verdão. Tá. Pode colocar o outro também. Agora vem esse. É muito tecido, né? A panela é pequena. Então, a gente tem que ficar mexendo aqui por trinta minutos. E tem que mexer, principalmente porque essa panela é, óbvio, pequena, né? Pra, quer dizer, na verdade, a panela é grande. Mas, como tem muito tecido, se a gente não mexe, daí vai ficar manchado. Então, pelo menos, de vez em quando, você tem que mexer por trinta minutos. É um trabalho braçal. É. Agora, os dois parecem estar da mesma cor. Parece. Aqui ainda aparece o verde. Sim. Mas, você pode até abrir um pouquinho assim, ó, pra tinta entrar. Então, até daqui a trinta minutos. Bom, agora já chegou a hora de tirar daqui. É bem pesado. A Maria tá aqui com a bacia. Mas, absorveu bem a tinta. Absorveu bem, né? É, porque você vê que, quando a gente olha a água pingando, tá bem clarinha. Pronto. Tá pesado, hein, Maria? Sim. Pode sofrer. Agora, nós vamos enxaguar, até sair o excesso da tinta. Então, chegou a hora da... Olá, de novo! Então, chegou a hora de abrir, de desamarrar. De descobrir a surpresa. Sim. Tcharam! Hum! Olha, que legal! Uma grande, então. Nossa! Tá meio longe, pra poder mostrar. Tcharam! Uau! Ficou muito bom! Ficou legal, né? Ficou muito legal. Deixa eu deixar essa cadeira pra cá. Muito bom! Olha, isso tá ficando bom também. Uau! Oi, que cores lindas! Nossa, ficou muito lindo! Olha! Nossa! Que bonito, né? Ficou lindo! Ficou muito bonito. Ficou, ficou muito lindo. Olha como ficou bonito. Dá pra usar como... Como canga, como mamanta também. Como mamanta. Como canga. Olha. Tá muito lindo o seu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!